O policial aposentado suspeito de matar um guarda civil por causa de descarte de lixo em terreno de Barretos vai responder pelo crime em liberdade. O PM reformado de 60 anos passou por uma audiência de custódia e a justiça determinou a liberdade provisória com recolhimento domiciliar e a suspensão da posse de arma. Ele foi detido em flagrante ontem. A vítima, Vinícius Santos, de 27 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Foi efetuada a prisão em flagrante desse policial militar por homicídio e nesta data, no dia 24 de maio, realizada a audiência de custódia o Poder Judiciário deliberou pela liberdade provisória do autuado. A partir de então, a Polícia Civil tem 30 dias para a conclusão do inquérito policial.